O que é o Senhor? Eu vou estar trabalhando fixo, né? Pode crer que o temor de Deus está aqui. A visão que o pastor teve aqui, com esse demônio amarrado, representa que o temor de Deus está aqui. Porque a vida diz que o anjo do Senhor é o acamparador, aquele que teme a Deus. O anjo do Senhor não protege aquele que desrespeita a Deus. Os anjos queriam matar quem desrespeita a Deus. Todos eles. Porque eles têm muito zelo com Deus. Às vezes mais do que nós, né? Nós, às vezes, somos crentes só de fachada. Onde é o momento de agir. Se fosse um anjo, ele agiria com a espada. Porque a gente tem Deus pelo poderoso, né? Precisamos ter esse sentimento. Irmão, vamos abrir em Jeremias. Dezenove. Todo mundo prega Jeremias 18, né? Deve ser a casa do oleiro. Agora vocês vão entender por que Jeremias foi a casa do oleiro. O que isso quer dizer? O tema da nossa mensagem hoje é a botija quebrada. Vai para a internet também, com fé em Deus. De modo que acertaram a internet, né? Eles colocam lá, projeto lâmpada de Deus. Conheceu o ministério do pastor César. Jeremias 19, diz assim. Assim disse o Senhor. Vai, compra uma botija do oleiro. Leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos do sacerdote. Sacerdote, versículo 2. E sai ao vale do filho de Inô, que está em trata da porta do sol e abrigou ali as palavras que eu te disser. Versículo 10. Diz assim. Então quebrará a botija, a vista dos homens que forem contigo. E de Elias, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Deste modo, quebrarei-o a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. E não pode mais repazer-se. E os enterrarão em torpete. Porque não há mais lugar para os enterrar. Palmas para o Senhor Jesus. Podemos assentar. Queridos. Jeremias, quando sai de dentro da olaria. Deus começa a mostrar uma outra visão do povo dele. Tem pessoas, irmão, que ele brinca tanto com Deus. Que o próprio Deus cria dentro dele um desejo de matar a pessoa. Se você não crê nisso, pode ter certeza. Você que tem dificuldade de se arrepender dos seus pecados. Muito cuidado. Você pode estar na mira de Deus. Você pode pegar um exemplo disso, por exemplo, na vida de Acabe. Não quis se converter. Casou com Jezabel. Da descendência de Acabe. Veio tanta gente ruim. E Deus não queria salvar a Acabe. Ele queria matar ele mesmo. Se você pegar em 1 Samuel 2, 25. A Bíblia diz que o Finicinéia não se convertia. Porque Deus os queria matar. Então, irmão, vamos tomar cuidado. Se você tiver muita dificuldade em deixar alguma coisa, busca, mas busca com vontade mesmo. Porque o seu inimigo pode ser o próprio Deus. Provérbios 28, primeiro, diz assim. O homem que muitas vezes é repreendido, será destruído sem que haja cura. Então, Deus está dizendo o seguinte. Olha, existem pecados na vida do meu povo. Já tem muito tempo. Está muito tempo. É ver o câncer. O que é que ele faz no corpo da pessoa? Vai apodrecendo. E tem hora que nem a medicina cura mais. Tem que arrancar o braço fora. Ou deixar a pessoa morrer. Ou vai sofrer muito o processo de quimioterapia. O ideal é não deixar o câncer entrar. Já fazer o tratamento. Mas aqui em Jeremias 19. O povo estava há 24 anos em pecado contra Deus. Você vê, se Deus tivesse a nossa paciência, irmão, ele teria matado ele no primeiro instante. Qual é a mulher que aguenta ver o marido no forró, beijando e abraçando o marido dela? Se ela estivesse com um revólver, meu amigo. Ela ia para a cadeia, mas ele ia para a cova. Não é verdade? E Deus esperou 24 anos para o povo se arrepender. Você pega o segundo rei, capítulo 23. Você vai ver um homem de Deus chamado Josias. Eu preguei sobre ele quarta-feira na igreja de Pastor Valdemar. Era um homem de coração quebrantado com Deus. Quando ele soube que o povo se desviou da presença de Deus, Ele rasgou o trecho dele, ele chorou, ele se humilhou. Então, eu ouvi o clamor dele. Mas, hoje em dia, irmãos, muitos pastores, assim como muitas pessoas, levam o pecado na maior malemolência. Não aprendeu a vencer a cobiça. Passa uma mulher linda, olha para a perna, olha para o corpo, olha para tudo, e continua no pecado, cai na prostituição, e vai empurrando com a barriga. Não é isso? Vai empurrando com a barriga. Mas, este homem não. Josias foi inspiração para Tiago escrever o capítulo 4, verso 8, da sua epístola. E Tiago diz assim, Sentir vossas misérias, lamentai e chorai. Sabe por que nós voltamos a pecar? Porque não sentimos nossas misérias. Nós falamos, Jesus, eu peguei porque eu botei um cigarro na boca, ou sei lá, Senhor, eu fiz qualquer coisa, eu contei uma mentira, mas me perdoe, Jesus, me perdoe, eu não vou pecar mais não. E daqui a pouco, a pessoa torna a pecar de novo. Tinha um desenho animado, tinha uma mulher que ela matava as pessoas, e ela fazia o sinal da cruz e fazia assim, De novo, Deus me perdoe. Matava a pessoa. Aí ela, de novo, Deus me perdoe. Fazia o sinal da cruz. E um dia, quando ela foi tentar matar a pessoa, ela falou assim, de novo, Deus me perdoe. Um camarada meteu o pé na porta e falou assim, Deus pode te perdoar, mas eu não. Tem a hora que não basta, né irmão? E é aqui Jeremias de 19. Josias, no capítulo 23, segundo rei, ele destruiu a cidade de Tophete. Tophete era o quê? Era o vale dos filhos do Inom. Vale do filho do Inom, irmão? Vamos dizer, só para vocês entenderem, era uma das comparações do inferno. Quando a gente pensa no inferno como um lugar de fogo, é mais ou menos isso. O vale dos filhos do Inom, você levava a mula velha, a bode velha, o jogava lixo, botava enxoco e tocava fogo. Esse era o vale dos filhos do Inom. Um lixão. Ficava no sul de Jerusalém. Era lá que os gigantes também ofereciam os filhos deles em holocaustos. A palavra holocaustos quer dizer tudo queimado. botava uma criança, esse nascido, na mão de um demônio, que ele dizia que era um deus, o Moloque, e aí, quando ele estava igual a churrasqueira, pegando fogo, eles acendiam a churrasqueira embaixo, botava a criança ali, a criança queimava igual a como você queima a vip na chapa. E era um costume, irmão, que veio da Fenícia, passou pelos repaíns, passou para Israel também. Então, a primeira criança não leva para Jeová, não. Leva para o diabo. Era o que ele estava fazendo. E durante 24 anos, o povo matava as crianças. E hoje, são pais que não sabem educar os filhos. Deixam os filhos deles perto de todas as programações da TV. Aí, as crianças, quando brincam, que é brincado de desatiro, as meninas já aprendem a sensualidade. Desde criança, são pessoas que estão entregando os filhos para o diabo. Muito cuidado. Mães que deixam os filhos em novela, que elas, as crianças imitam tudo. E quando vê dois atores se beijando, eles querem se beijar também. Eles não sabem. Entendem? Por que isso? Então, desde criança, foi igual o caso da boneca da Xuxa, teve um pastor pregando sobre essa boneca. Ela era uma boneca tão demoníaca, que a mãe, quando deu para a filha, notou que a filha ficou estranha. Aí, a mãe começou a vigiar a filha, ver o que essa menina faz quando ela está sozinha. Ela viu que a mãe não estava ali, ela foi, tirou a boneca, a roupa da boneca, começou a beijar as partes íntimas da boneca. Beijar na boca da boneca, ir agarrar e querer fazer sexo com a boneca. E a mãe dela falou, quem te ensinou a fazer isso? Ela tomou um susto. Falou assim, mãe, a culpada é a senhora. Desde quando ela me deu essa boneca, eu senti desejo pela boneca, e agora, eu sinto desejo pelas mulheres. E quando eu crescer, só pode esperar, vou casar com a mulher. Falou assim. Tão de pessoas, irmão, botando os filhos na mão do diabo. Igual eles. Colocaram. Na época do rei Manassés, a Bíblia diz que morreu muitíssimas crianças ofertadas a demônios. Levítico 18, 21, Deus diz, não oferecereis de sacrifício os vossos filhos a Moloque. É por isso que aqui no Brasil, é o nome moleque. Quando você chama alguém de moleque, você está chamando ele de Moloque, demônio. Quando você fala, ai menino danado, danado quer dizer doido. Pessoa cheia de demônio. Pessoa quando está cheia de demônio, ele cata pituca de cigarro no chão, toma perfume, aprende a gostar de outro homem. Pessoa cheia de demônio só assim. Faz tudo ao contrário. E Jeremias 19, irmão, depois que Jeremias sai da olaria, que Deus falou, Jeremias, eu posso fazer do povo, como barro na minha mão, e faço deles um oleiro, não é isso? Só que aqui no capítulo 19, Deus está falando, vou destruir vocês. É isso que ele está falando. A disposição do coração de Deus é a mesma. Quando Deus fala com Noé, faz a arca. Por quê? Faz a arca, Noé. Mas por quê, Senhor? Faz a arca. Eu vou matar a humanidade. A humanidade está nas mãos do diabo. Seja bem-vindo, amor. Deus abençoe. É o que Deus falou. E nesse tempo aqui, Deus está falando, olha Jeremias, compra uma botija. Essa botija vai representar o povo. E outra coisa, chama os anciãos do sacerdote. Quem são esses anciãos? São pastores velhos hoje. São pessoas, irmão, que estão cascudos dentro da igreja e não larga o pecado. Pastores, irmão, que estão velhos, casados, já estão indo para o décimo casamento e ele vai casar mais cinco vezes se ele tiver que casar. pastores que não amam a palavra de Deus e por isso deixa o povo em mão. Sabe como era o povo na época de Jeremias? O povo ia entregar o dízimo, entregar a oferta e alguém falava assim, Marília, seu filho nasceu? Nascei. Nasceu. É o seu primeiro filho, né? É. É, mas eu vou entregar ele para a Moloca. Você sabe disso, né? Ah, mas o pastor tinha que bater de um pé e falar, esse filho é de Deus. Você tem que trazer para ele circuncidar aqui. E ela disse, não, eu vou levar para a Moloca. Hoje é o pastor, irmão, que é direcionado pela igreja. Tem igreja aí que tira o pastor. Irmão, nós temos que entender que reino de Deus não é democracia. Democracia você tira a Dilma e fica o vice-presidente. Democracia, o povo vai para as ruas, protesta e tira o governante. Monarquia, não. A palavra do rei é imperativa. Se o rei falar, se passar daqui, morre, vai morrer. E vale para qualquer um, até para a mãe dele. Então, irmão, no reino de Deus não há negociação com o pecado. Se Deus falou, não adulterará, não adulterará. Então, não pode se fornicar, não pode viver uma vida no pecado, na cobiça. Tem que viver uma vida de baixa obediência. em Jeremias 19, em Jeremias 19, botando o Damião, botando o Damião dentro de casa. Fazendo coisa, irmão, que Deus abomina. Pegando o horóscopo. Se a Babilônia, irmão, o horóscopo veio da Babilônia. Se a Babilônia, se o horóscopo astral fosse verdadeiro, a Babilônia mandava no mundo hoje. Quantas previsões mentirosas. Meu irmão fala assim, você é do signo diário, quer ler o seu horóscopo hoje? Eu não sou de Ares, mas não, eu sou de leão. Leão da tribo de Judá. Os crentes, irmão, têm que se desprender da idolatria, da feitiçaria, arrancar essas crendices cheias de demônios que vieram dos nossos pais para a nossa casa. Se você pega o capítulo 19 de Jeremias, você vê aqui no verso 5, olha só, porque edificaram os altos de Baal. O que é edificar? Levantar. O pastor está edificando a igreja aqui, não é isso? Estava no chão? Vai edificar. Se eles estão edificando, é porque estava derrubado. Na época de Josias, Josias que servia a Deus, mandou quebrar tudo. Ele falou assim, aqui eu não quero pecado. E o povo foi edificando devagarzinho, 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 sacerdote, nada. Então, irmão, hoje tem um pastor, ele chega dentro da casa de uma pessoa que não serve a Deus, a pessoa está lá vendo vídeo pornográfico, ele fala assim, me dá licença. Ah, pastor, está tudo bem, desliga ali. Aí conversa normalmente com o membro e não repreende ele. Diz o texto no capítulo 19 de Jeremias que eles ofertavam, não só seus filhos, mas queimavam incenso, a rainha do céu. A rainha do céu era o Semirani, que era uma deidade da caldeia. Assim estão crentes, irmão. Teve um pastor, o senhor não vai acreditar no que eu vou falar. chegou um pastor para pregar em uma igreja, crente, estava lá em margem de uma santa. E ele falou, vem cá, tem uma igreja católica ou igreja crente? Não é igreja crente, mas é que o padre falou que ia me alugar por mil reais aqui sem deixar para os santos aqui. Pessoas, irmão, que se vendem. Aqui, Jeremias 19, irmão, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Deus estava falando, eu comparo vocês como uma botija de oleiro. Vocês são a botija e eu vou quebrar vocês de uma vez. Do que é que Deus estava falando? Se pegarmos a Bíblia no capítulo 26 de Levíticos, no livro da lei, você vai ver no verso 17 e diante de Deus dizendo assim, eu vou fazer vocês caírem vencidos diante dos que te odeiam. Eu vou fazer vocês sofrerem, vocês vão sofrer derrota, confusão e ameaça. Vocês não vão vencer o inimigo de vocês e por mais que vocês sejam mais fortes, vocês vão cair. Irmão, e é triste que você vê isso. O crente está lá em cima, próspero, abençoado, poderoso, começa a alimentar pecado oculto na vida dele, daqui a pouco ele está trabalhando para o ímpio que era menor do que ele. O ímpio comprava com ele, agora o crente que trabalha com o ímpio, de carteira sem nada, e o ímpio pagando miséria de salário mínimo e o crente ali de bar do pé dele. É isso que Deus está falando. E outra coisa, Deus vai permitir que o ímpio mais nojento seja o seu patrão. Por quê? Porque ele quer que você sofra. Eu conheci um homem que ele brincava com Deus, usava o nome de Jesus até para adulterar e traía a esposa dele, crente falso. Deus botou um homem, irmão, intermoniado, pior do que ele para trabalhar com ele. E o homem falou, você vai ter que me aguentar. O homem fazia ele sofrer todo dia, irmão. Era para chegar cedo em casa, o homem fazia ele chegar mais de 10 horas da noite. Ele falou, se você me entregar para o patrão, eu mato você. Falava com ele, eu mato você, você sabe que você não pode comigo, né? O homem tinha uma força diabólica, um chute dele que roubava uma filha de pneu de caminhão. E ele falou, é isso que está te esperando se você partir para cima de mim. Então, Deus, irmão, usa o ímpio para nos castigar. É por isso que, às vezes, nós passamos amarguras na vida. Vamos trabalhar com pessoas, irmão, insuportáveis. Pessoas que não te dão bom dia, pessoas que pisam em você. Por quê? Estamos sendo castigados por Deus. e a ira de Deus é igual a ira do pai que vê o filho em pecado. Vá apanhar até papai descansar a ira. Hebreus 12, a Bíblia diz o quê? Suportai a repreensão do Senhor. Deus usa a linguagem ali, igual o pai que bate no filho para não vê-lo ladrão. Bate na filha para não vê-la em pecado. Então, Deus está se açoitando. E se você está passando por isso, glorifica a Deus que a Bíblia diz que Deus açoita aquele que ele recebe por filho. Quantos podem agradecer a Deus pelo seu amor? Capítulo 19, irmão de Jeremias, é um capítulo triste. Deus manda Jeremias repreender a autoridade dali. E você acha que o povo ouviu? Ouviu nada. Você pega o capítulo 20 de Jeremias, Passu, que era o líder da igreja na época, pega Jeremias, bate nele e prende ele. Jeremias, irmãos, não é o que você pensa. Você vê o livro de Jeremias com tantos capítulos e tantos versículos que não foi ele que escreveu, foi barulho. Jeremias não podia se casar por causa da obra de Deus na vida dele. Jeremias não podia viver uma vida social normal. Jeremias seria hoje alguém que sobe e desce esse morro repreendendo os pastores e as lideranças desse lugar. Ele batia na porta dos outros e conversa. Jeremias era um homem, irmão, que a teologia chama ele de profeta das lágrimas que a vida dele era sofrer. E Deus dizia assim, está em Jeremias 12, 5, se você não aguenta com aqueles que andam a pé, será que você vai aguentar com aqueles que andam a cavalo? Deus falou, se você não pode que esse lugarzinho aí e quando você profetizar para o rei, se você não aguenta um povo pobre e ignorante, e quando você falar para Brasília, para os grandes, Jeremias 12, estaria no palácio da Alvorada e ia dizer, se conversam a coisa. Era assim que ele seria. Uma pessoa que estaria sempre presa por causa do evangelho. Aí você fala, vem cá, para mim ser crente e eu tenho que ser assim? Não, se não é a sua chamada, não assuma isso. Agora Jeremias foi levantar. Jeremias, irmão, era filho de Ilquias. Ilquias era o pastor presidente da obra. Nesse tempo aqui ele já foi destituído. E Jeremias agora, irmão, não tem padrinho. Jeremias não tem ninguém para ajudar ele. Jeremias não tem colaboração do clero, do lugar, e se você não sabe, Israel era destacado pela religião e ninguém da religião de Israel apoiava Jeremias. Jeremias parecia Jerônimo Savonarola, para nós aqui São Jerônimo, que pregava, mesmo sendo padre católico, contra a imoralidade e contra a idolatria. Ele falava assim, Jerônimo, você vai perder o dinheiro, Jerônimo. Vamos falar de patrocinar sua igreja. Ele disse, não tem problema, mas eu vou para o céu. Jeremias, irmão, é um motivo de inspiração para nós hoje, mas a vida dele não foi fácil. Você sabe o que é você dizer para uma nação? Deus vai te destruir. E eles dizem, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou cristão do meu jeito, eu sou. E vai embora da minha casa. Era assim que eles falavam para Jeremias. Era assim que falava para você. Não, eu nasci nessa religião e pelo amor de Deus, não toca nesse assunto. A pessoa que não está aberta a... O que o marido faz quando ele está em pecado? Traindo a esposa e a mulher fala, temos que falar sobre a nossa relação. O que é que ela... O que é que ele faz? Ó, já vai começar, né? Já vai começar? A gente vive junto há tanto tempo, sempre com essa palhaçada, ele tem outra mulher na rua. Então assim é quem não serve a Deus. Ele não abre espaço para diálogo porque ele quer continuar no pecado fingindo que está servindo a Deus. Não há dominação do pecado na vida dele. Muito pelo contrário. Há corimento todo. As obras da carne são todas aceitas na vida desse crente. Ele está como a igreja de sardes. Ele parece que está vivo, mas está morto. A igreja é grande, é poderosa, é pomposa e os crentes estão todos em pecado. Os pastores de hoje em dia, irmão, são como o Passu, aqui no capítulo 20. Estão olhando o dízimo e o crescimento da obra. Estão, na verdade, levando ovelhas para a matança. você pega esse capítulo 19 de Jeremias, irmão, que é a base da nossa mensagem de hoje, Deus disse assim, vocês vão matar o filho de vocês e comer ele na janta. Mas vem cá, Deus faz isso? Deus faz. Muitas pessoas têm uma outra ideia de Deus, irmão, Deus é um Deus de justiça. Ele falou isso em Deuteronômio 28, 45, vocês serão perseguidos, serão atacados, e até que sejam destruídos, porque não quiseram me ouvir. As pessoas dizem que o diabo é mau, Deus não é mau, Deus é justo, mas ele quando tem que fazer justiça, irmão, tem pena de quem cair na mão dele. Tem pena, ele vai descontar tudo. Pai, Deus, irmão, tem se irado com a nossa nação. É por isso que você vê calor demais no lugar, geada no outro. Daqui a pouco vocês vão me ter remoto. Sabe por quê? O Brasil, irmão, está igual o capítulo 19 de Jeremias. Você liga a TV, vai ver a novela. Uma mulher junto com outra, um homem junto com outro. Uma vez botaram lá no Facebook, duas mulheres se beijando e colocaram assim, só quem não tem preconceito, vai curtir. E eu falei o seguinte, só quem não tem vergonha, vai curtir isso. Deus não criou duas mulheres para viver uma com a outra. E quando você prega isso, você é homofóbico. Você tem preconceito? Eu já trabalhei em boate gay, eu falei, é errado. É antinatural. Não tem futuro. Duas pessoas do mesmo sete. E outra coisa, vai gerar ira na sociedade. Vai gerar cisma na igreja, ou seja, vai ter que ser posto fora da comunhão. Por quê? Porque a pessoa está dando um lado, irmão, ao pecado. Nós temos que entender que todos nós nascemos com o tipo de espinho na carne. Tem pessoa com o espinho na carne dele é comer muito. Se você der o dinheiro para ele, quando ele vê, ele já comeu tudo. Tem pessoa com o espinho na carne dele é a bebida. Outros, é a clascomania. A pessoa rouba sem ter necessidade. Já tem mulher que não vive com homem só, não consegue ter mulher com homem só. Isso é um tipo de maldade. Já eu, era violento. Eu gostava dos postos violentos. Arrancar sangue dos outros, e não ligava se eles arrancassem de mim. Então, isso é uma pessoa que é garmoncioso. Tem dinheiro para dar e vender, mas quer mais dinheiro. É pecado. Então, homossexualismo também é pecado. E não importa se eles têm igrejas, porque Deus diz, é pecado. É pecado, irmão. Não adianta. Muita gente acha, vou para a igreja, e está tudo muito bem, Deus vai me abençoar, Deus é amor, Deus me entende. Deus não te entende. Entenda bem, você é dono de uma empresa. O camarada faz tudo que você não manda. Você fala, irmão, vira aquela massa ali, ele está batendo prego. Aí você fala, irmão, mistura a tinta para pintar. Ele está lá em cima mexendo nas telhas. Aí você fala, irmão, tira aquele carro, leva ele para lá. Ele vai embora, e bate o cartão antes do horário. O que você faz com o funcionário dele? Fora, irmão. É o que Paulo falou. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O que é destituir? É a linguagem do trabalho. Marrar sua lata, meu amigo. Vai embora. Não adianta, irmão, a gente criar a ideia de um Deus que é amor e que vai aceitar sempre a gente. Ele ama você, mas ele é justiça também. É complicado, irmão, falar sobre isso, mas é o que Deus está dizendo. Olha o braço do 6. Jeremias 19. Por isso, ei, que vem dia, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais tofete, nem vale dos filhos de Inom, mas vale da matança. Rapaz, duro de você ouvir Deus falar isso, matança. Matança. Zacarias 11, a Bíblia diz que muitos pastores pastoreiam ovelhas para matança. Sabe o que quer dizer isso? São os efeminados de pouco de hoje. Olha, meu irmãozinho, olha, Deus é amor. Se você trouxer mil reais ao altar, Deus te perdoa de tudo. Você é um ofertante, Deus precisa de você. Você está nessa situação, mas Deus vai te tirar dessa situação. Aí o camarada faz de tudo na igreja, não larga o pecado, e o pastor está apacentando ele para o inferno. Irmão, se você quer fazer as coisas, para elas fluírem, tem que ser do jeito de Deus. Por isso que nem todo mundo, irmão, que ora para Deus curar, enfermo, expulsar demônio, não acontece nada. Por quê? Deus fala, você quer exercer uma função que exige um nível espiritual, alto. Você quer expulsar demônio, mas fazendo a vontade do diabo? Mas senhor, estou indo para a igreja, estou entregando o dia, muito bem. Se você olhar na sua dispensa, ela está cheia, não está? Você está semeando no material. Espiritual, você não está semeando. Mas eu ouço duas horas por dia, é, mas você não larga a fornicação, a mentira, o ganho, o falso, o fácil. O patrão fala, diz que eu não estou aqui não, mas você vai contra. Nós, irmãos, não demonstramos nenhum amor muitas vezes por Deus. Qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Porque na verdade nós somos carnais. O que nós queremos é prosperar. O que nós queremos é crescer na vida. Nós falamos mal do traficante, mas às vezes estamos tão desonestos como ele. Então Deus está falando aqui que ele quer uma igreja para ele. Ele quer nesta noite dizer que hoje é noite de perdão. Que Deus, na verdade, não quer quebrar essa botija que somos nós. Ele, na verdade, quer colocar no lugar de destaque, mas temos que estar na vontade de Deus. E estar, irmãos, na vontade de Deus não é fácil. Não é fácil você dizer não à prostituição e perder o namorado ou a namorada. Não é fácil você perder às vezes o emprego porque não quis respeitar o mandamento de Deus. Perder doze amigos porque você não vai beber a cerveja que eles estão te oferecendo. Perder o contato com a sua família porque eles gostam de cantar música mundana e você não aceita mais isso. Agora você não é mais chamado para as festas. Você agora não tem consideração. Você está sozinho, irmão. Fico vendo os crentes de hoje, irmão. São fracos. A gente tem que se converter. Você vê a vida de Jeremia e de Paulo. Paulo, quando ele largou a religião judaica, Paulo perdeu o apoio dos pais. Se ele era casado, perdeu a sua esposa. Paulo, quando estava no evangelho, esperou 14 anos para a igreja reconhecer ele como obreiro. Paulo sabia o que era comer pouco e sofrer. Foi chamado de tagarela em Atena. Foi apedrejado em Jerusalém. Tinha gente, irmão, que fazia voto com o diabo. Não vou comer enquanto Paulo não morrer. Porque Paulo era prejuízo na seara de Satanás. então nós, irmão, quando alguém fala alguma coisa, nós já queremos abandonar Jesus. Não, está vendo? Foi só pegar o pastor Juarez e eles já estão falando mal de mim. Acho que Deus não estava nesse negócio. É aí que você tem que olhar para Deus. Eu sempre olho, irmão, a vida com Deus às vezes como um videogame. Quando eu jogava videogame, quanto mais difícil ficava a fase, mais no final você estava. Então, na obra de Deus, quanto mais difícil a coisa vai ficando, mais melhor vai ficando. É igual Jacó, Jacó, Deus falou com ele, Jacó, cava o poço aí, Jacó. Passeou no meio do deserto, poço a gente ficava dentro de casa, não é isso? Não, Jacó, esse poço vai dar de beber a muita gente. Ó o pastor Juarez, está cavando o poço aqui, irmão. Irmãos, e durante 19 anos, Jacó passou vergonha. Todos os parentes de Jacó chegavam lá e tinham que botar a lona em cima do poço. E alguém falava, vem cá, o poço já está dando água. É, ainda não. Está doido, rapaz, estava poço no meio do deserto, está vendo que só tem areia seca? Mas que Deus falou, ele, né pastor? 20 anos, jorra água, e até hoje você vai lá na cidade, até Jesus bebeu daquela água. Você vê, isso em São João capítulo 4, a mulher samaritana foi lá beber a água do poço de Jacó. entendeu? Deus falou o seguinte, esse poço vai matar a sede de muita gente igual o senhor, pastor, cavando poço. Essa água não é só para o povo daqui, é para muitas nações. Deus vai beber muito das mensagens que vão ser pregadas nesse ministério. Todo grande ministério, irmão, no início, ele é reprovado igual Jeremias, ele não tinha aprovação de ninguém. Era Jeremias e Deus. é Deus no céu e Jeremias na terra. As pessoas hostilizavam Jeremias e diziam, você é doido, você não fala em nome de Jeová, você não fala em nome da nossa religião, você é sacerdote, o que você está fazendo no ofício de profeta? Você está doido, rapaz? Para de ficar falando isso aí. Os jornais da época possivelmente falavam mal de Jeremias. Olha o lunático, cuidado, não dê emprego para ele. As portas estavam fechadas, mas Deus estava com Jeremias. e se você anda, irmão, na palavra de Deus, é estreito o caminho. E Jesus fala, São Mateus 11, 12, 11, 17, mais ou menos, diz que até hoje se faz violência contra o reino de Deus e com muita força nós vamos entrar nele. Jeremias, quando assume a sua chamada, ele diz, estou disposto a sofrer por amor à obra de Deus. Igual muitas pessoas, irmão, sofre pelo marido, sofre pela esposa, sofre pelo emprego, chega todo dia cedo, mas eu sofre pelo evangelho. E quando eu falo sofrer pelo evangelho, não é você da oferta, essas coisas superficiais, não. É entregar a sua vida incondicionalmente. Estava pregando esses dias que eu era ator, eu era desenhista, eu amava os meus desenhos, irmão. Eu tinha seis mulheres, eu era uma pessoa cheia de mulheres, demônios de mentiras, tomava conta da minha boca, eu era feixeiro, era uma pessoa violenta, e deixar tudo isso que eu tinha prazer de fazer, não é fácil. Você não poder se vingar de alguém que pisou no seu pé, que pra mim é a coisa mais fácil do mundo, mais fácil. Então, meus irmãos, você quando abandona a vida no mundo e se assume em Cristo, você se sente estranho, mas a ira de Deus sai de perto de você. Vem a ira de Satanás, mas eu digo, eu estou contigo. pra finalizar minha participação, um certo cantor do mundo fez uma canção, que eu creio que era um sonho. Ele disse que na caminhada da vida ele via dois pares de passos na areia, e via Jesus junto com ele. Mas nos momentos difíceis, ele via um passo só. Ele disse, Jesus me abandonou, Jesus caigou aos seres humanos, que no momento da dificuldade me abandonou, e Jesus falou o seguinte, rapaz, eu morri numa cruz com você. Eu quando vi a terra, Deus deu o melhor do céu. Jesus vale mais do que todo o cosmos, todos os anjos, Jesus vale mais do que tudo que eu possa imaginar, porque ele é o único filho gerado do Pai. E nós viemos dele também. Então o que acontece, Jesus fala, esses pares não são seus, esses pares são meus. O problema nosso, irmãos, é que no momento da dificuldade Deus fica em silêncio. E é o momento de você também ficar em silêncio para as murmurações, que é onde o diabo arregala as orelhas dele, liga bem o gravador de voz dele e fala, agora ele vai aproximar. Agora ele vai aproximar. Eu vou usar a esposa dele para dizer, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E você tem que dizer como Jó, o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Temos que parar com esse evangelho da prosperidade aí, irmão. E Deus só está com você quando a barriga está cheia. Pega o capítulo 28 de Ezequiel, Deus fala, rapaz, o rei de Tiro é mais sábio do que Daniel, mais próspero do que ele. Então não vamos, irmão, falar que Deus está na nossa vida porque você tem um carrão lá fora, não. que o ímpio traficante tem o melhor que o Senhor. Olha a esposa que Deus me deu, que berça. Ele fala, eu tenho sete esposas. Ah, o meu filho, olha que berça. O bandido fala, eu tenho doce e eu cuido de todos os doces. Então, irmão, olha para o Deus que está dentro de você. Jeremias, como eu falei, não era aceito. Estava no cativeiro, mas ele tinha certeza que estava fazendo a obra de Deus. Então, irmão, vamos nos aperceber. Nós podemos ter essa botija que foi quebrada. Deus pode estar com a intenção de nos destruir. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, confesse seus pecados. A partir de hoje, fala, Senhor, eu tenho levado a vida cristã de qualquer jeito. Eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado. Eu, irmão, quando eu boto um louvor lá em casa, um louvor chamado Luz do Mundo, se os irmãos quiserem, acesse o meu Facebook lá, eu mando de graça para vocês. Que hino maravilhoso. eu sinto a presença de Deus. Sinto Deus tocar em mim. Sinto, eu choro na presença de Deus. Agora, quanto crente, irmão, que ele não chora na presença de Deus. Ele chora porque ele abre a boca, viu? Ele enche os olhos. Ele ora três vezes por dia. Jesus, obrigado pelo café. Jesus, obrigado pelo almoço. Jesus, obrigado pela janta. Quando ele deita na cama, é arrebatado. Mas não é para o céu, não. É arrebatado pelo sono. Só sabe por muito da coberta. Não tem, irmão, vida com Deus. Então, irmão, você, igual eu falei com a senhora, falou assim, ah, eu tiro a Deus do meu jeito lá na minha casa. Eu falei, pois é, a senhora é casada? Sou. Então, eu faço o seguinte, aluga uma casa para a senhora, seu marido fica nessa casa. Aí, você conversa com ele só pelo WhatsApp. Pela internet, fala, amor, beijo, tá? Te amo. Vai dormir, se abraça com ele. Então, esse é o relacionamento da gente com Deus. Deus lá no céu e nós aqui na terra. Viemos uma vida aí, quando é a hora de pecar, Paulo de Jesus, vira as costas, só meia hora, que eu vou pecar um pouquinho aqui. Entendeu? Tem um irmão que fala, ó, eu peço licença a Deus, cinco minutos e estou na cara de fulano. Tem gente assim. Jesus, vira as costas, Jesus, o que o senhor vai ver é terrível. Como mudar a nossa vida, irmão. Vamos orar a Deus agradecendo pela palavra. Aquele que acessa a internet, visite o canal do reverendo César Augusto. Sou eu. Se você quiser acessar o YouTube, coloca lá, PLD, tempo de avivamento. Mais uma vez, PLD, tempo de avivamento. Se você acessa o Facebook ou o Google+, coloca, projeto Lâmpada de Deus. Aí você vai ver lá, louvores, pregações, filmes. Esses dias eu coloquei uma mensagem para os crentes de 1,99, o crente com foqueiro, tem dor de língua comprida, né? Abra a boca, teve um compartilhamento lá. Falei, graças a Deus, tem alguém olhando por esse canal. Vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse povo que eu ministrei a tua palavra. Que o senhor, a Deus, venha trabalhar nesses corações e que a sua disposição para com ele seja para o bem, para destacar a botija que está nas suas mãos. Abençoe a todos, meu Pai. Cure a todos, meu Pai. Ajude eles nas suas dificuldades financeiras, dificuldades sentimentais, dificuldades no trabalho, dificuldades orgânicas, problemas de saúde. Eu peço a bênção da cura, a bênção do matrimônio, a bênção, Senhor, a bênção de Abraão para a vida deles. Deus vem conduzi-los a um caminho de paz e de vitória. E toda a igreja diga amém. Em nome de Jesus, sejam abençoados. todos os dias te chamo, mas você não vê, quando o barco em sua porta, você não quer me atender, não sei por que me desprezas e me abandona assim, você tem tempo pra tudo, só não tem tempo pra mim. Se foi eu que dei essa tua vida, a água que bebe, esse ar que respira, mesmo se não me dá um pouco de valor, nem quer me conhecer pra saber quem eu sou. Nas horas difíceis sempre estou contigo, não vê que eu quero ser teu melhor amigo, eu tenho virtude e a paz quero te dar, quero te ver sorrir e nunca mais chorar. Eu me chamo Jesus e não queria te perder, derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você, isso é porque eu te amo, pra mim tu bem se falou, me tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor. se foi eu que dei essa tua vida, a água que bebe, esse ar que respira, mesmo se não me dá um pouco de valor, nem quer me conhecer pra saber quem eu sou. Nas horas difíceis sempre estou contigo, não vê que eu quero ser teu melhor amigo, eu tenho de tudo e a paz quero te dar, quero te ver sorrir e nunca mais chorar. eu me chamo Jesus e não queria te perder, derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você, isso é porque eu te amo, pra mim tu tens valor, me tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor. eu me chamo Jesus e não queria te perder, derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você, isso é porque eu te amo, pra mim tu tens valor, e tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor.